Música Rolei um muro pra entrar dentro de casa Rolei um muro, lei um muro pra entrar dentro de casa Já falei charo, juro só você que me agrada Ei, 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 ei Mais passado, fim internado, não me liga, eu tô chapado Rolei sê tão chato, meu caralho Eu tenho sk na Mービ 4, tenho sk na Mービ 4 Mês passado, tinha sk na Mービ 4 Mês passado, tinha sk na Mービ 4 Bateria tá acabando, o cérebro tá desligado Popi lá tá dilatando, não entendo nada que eu faço Ei, 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 ei Ei, 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 ei Bateria tá acabando, o cérebro tá desligado Popi lá tá dilatando, não entendo nada que eu faço Bateria tá acabando, o cérebro tá desligado O pila tá dilatando, não entendo nada que eu faço Melítico Link, tô perdendo rim, pra gente tá ali 99 minha gang, 99 minha gang, 99 minha gang Chá gelado e limpidão, eu tenho a droga e pokémon Não dá meu bem, eu borro batom, meu corre é do bom Eu borro batom, meu por isso que ela me pede Por isso que ela me pede Apaxa, ô, véi, aaaah Eu cochira eu ligar pra pôr sa lám e eu pisejo que a já nessa planta da boa Vai desculpa, foda eu ligar pra pôr sa lám e eu pisejo que a dessa planta da boa Vai desculpa, vai desculpa, vai desculpa Vai desculpa, vai desculpa Vai desculpa, vai desculpa Faca na boda, faca na boda, faca na boda Parece um, parece um